Olá, eu sou a Tami, do Literatami, e esse é o vídeo sobre o livro Ilha de Páscoa, da Jennifer Vanderbuss. Ilha de Páscoa é uma ilha que fica a oeste da costa do Chile, e ela é muito conhecida e procurada especialmente por conta das Moai, que são estátuas gigantescas cujo processo de construção é até hoje desconhecido para nós. Não se sabe como os povos primitivos dessa ilha foram parar lá, e nem tão pouco como eles foram capazes de construir essas estruturas arquitetônicas sem a ajuda de qualquer aparato tecnológico. Até hoje isso é um grande mistério da humanidade. Mas Ilha de Páscoa é um romance, e não um guia geográfico. Ele é um romance dividido em três sub-histórias, a primeira delas é sempre contada em capítulos curtos, e vai falar sobre o comandante von Speer, que é um comandante que liderou um navio alemão durante a Primeira Guerra, e esse navio eventualmente foi parar lá na Ilha de Páscoa. A segunda história é a história da Elza, que em 1913 chega à Ilha de Páscoa, porque ela se casa com um antropólogo que precisa ir para lá estudar as Moai, ele decide que seria interessante estudar as Moai, e eles vão então, ele, a Elza e a sua irmã. Eu já adianto que a Elza é uma personagem com quem eu me identifiquei absurdamente, houve momentos em que eu me vi muito nela, e que eu queria abraçá-la e dizer que ia ficar tudo bem, principalmente pelo que vai acontecer com ela no final do livro, que é um acontecimento completamente inesperado. A terceira história ocorre 60 anos depois da história da Elza, e é a história da Greer, que é uma botânica, uma cientista botânica, que vai à Ilha de Páscoa para estudar a formação geológica, as plantas que estão lá. Cada capítulo falará de um desses personagens consecutivamente, e eu adorei essa construção narrativa, essa dinâmica que parte desse modo de composição do livro. Foi um dos aspectos que eu mais gostei da obra. É interessante notar que esses três personagens que norteiam o livro, eles vão à Ilha de Páscoa por estarem fugindo de determinada coisa, certo? É evidente que o comandante Von Spear está fugindo dos seus inimigos na guerra, e os motivos pelos quais as duas protagonistas femininas estão em fuga vai sendo desvendado por nós durante a leitura, de uma forma, assim, muito sutil, mas a Ilha de Páscoa não deixa de ser um local mágico que serve, até certo ponto, como um refúgio. São muitas as semelhanças entre as duas protagonistas femininas. Apesar do lapso de tempo, as duas conhecem relacionamentos conturbados. Eu poderia dizer que os dois relacionamentos são relacionamentos abusivos, mas, acima de tudo, o relacionamento da Greer é um relacionamento abusivo ao extremo. Ela é casada com um ex-professor de faculdade dela. Ele também é um cientista, né? Ela faz parte desse relacionamento, e como é característico dos relacionamentos abusivos, ela não percebe que é um relacionamento abusivo, até que alguma coisa muito séria abra seus olhos para esse fato. Outra semelhança entre as duas é que o que as motiva, querendo ou não, a ir à ilha, ou melhor, a ficar na ilha, é essa possibilidade, essa esperança dela se afirmarem como profissionais pioneiras no seu campo de estudo. As duas têm a possibilidade de iniciarem uma nova pesquisa em determinados temas que as agradam. E essas pesquisas só podem ser realizadas ali na ilha, o que faz com que toda a aura que permeia o lugar passe a fazer parte delas, e a influenciá-las, influenciar suas decisões, influenciar o seu modo de ver o mundo. E isso é muito lindo a gente notar, assim, essa magia quase palpável da Ilha de Páscoa. Então nós temos aqui duas personagens femininas que são muito marcantes. Eu achei muito bacana uma escritora mulher, praticamente desconhecida, pelo menos aqui pra nós no Brasil. Esse é o único livro dela publicado aqui no Brasil. E eu achei muito interessante ela ter trazido essas personagens tão marcantes, tão ativas numa história encantadora. E mostrar que faz tempo, já que as mulheres passam por diversas dificuldades, especialmente no que diz respeito à ciência, né, ao fato de elas poderem, elas terem autoridade suficiente, independência, pra poder começar uma própria pesquisa, serem levadas a sério por isso. E ela mostra, com essa diferença de tempo, com a distância de 60 anos entre a Elsa e a Greer, ela mostra que muita coisa ainda não mudou. São críticas, assim, bem pontuais, às vezes até, se você não estiver atento, são até muito, assim, sutis. Mas ela mostra a Jennifer Vanderbess como professora de universidade, como participante desse meio acadêmico, científico. Ela nos mostra que até hoje ainda é complicado, sim, é mais complicado pras mulheres do que para os homens adquirir uma posição importante nesse ambiente. Como eu mencionei, eu achei super bacana o método de concepção do livro. E a Jennifer vai se aproveitar desse método de composição como um recurso pra estabelecer paralelos entre as três histórias. Aparentemente, elas não têm nada em comum, além do fato de ocorrerem as três na Ilha de Páscoa, mas ela vai estabelecendo esses laços, estabelecendo esses paralelos. E é muito lindo e triste quando tudo fica claro, sem que o leitor desconfie do que está por vir. Além das três narrativas incríveis, a autora também insere aqui na obra aspectos da ilha como lugar que existe no mundo real, e não apenas como um ambiente ficcional. Mas ela vai nos apresentar aspectos super importantes da ilha, como a vegetação, o povo, a língua, os costumes, a natureza. E tanto no que diz respeito ao passado, quanto no que diz respeito ao presente do momento em que o livro foi escrito. E é bacana a gente enxergar como as coisas funcionam diferente numa ilha, né? Porque uma ilha é cercada pelo mar, ela não tem contato com outras sociedades, com outras pessoas de outros lugares, tanto quanto uma cidade normal teria, digamos assim, um país, enfim. A geografia de uma ilha é responsável por muitas coisas, e a gente vai acabar percebendo que essas duas personagens femininas representam também ilhas na medida em que elas são solitárias, sabe? Por mais que elas estejam cercadas por pessoas, parece clichê, mas por mais que elas estejam cercadas por pessoas, elas são pessoas solitárias. E é claro que todos nós somos indivíduos particulares, mas especialmente essas duas, pelo que elas precisam enfrentar, por estarem localizadas na ilha de Páscoa, essa individualidade, essa solidão ficar ainda mais acentuada. E é muito bonito a gente conseguir se enxergar também nelas. E a partir dessa descrição da Jennifer Vanderbess da ilha, a gente se sente assim, teletransportado. Eu juro pra vocês que eu terminei esse livro querendo ir pra ilha de Páscoa no mesmo momento, e ao mesmo tempo era como se eu já tivesse visitado o lugar de tão bem que a Jennifer Vanderbess escreve aqui, fazendo com que a gente fique até meio confuso, sem poder determinar com precisão o que é ficção e o que é real. Isso só um bom escritor é capaz de fazer. Então esse livro foi uma surpresa, assim, muito positiva. Quem me indicou esse livro foi a Tarsila do Bookwings. Ela tá muito sumida, mas ela pegou esse livro na biblioteca da faculdade, depois me indicou, eu também peguei. E ele é publicado pela Companhia das Letras, traduzido pelo Manuel Paulo Ferreira, numa tradução bem bacana. E eu indico esse livro pra todo mundo, todo mundo, qualquer tipo de leitor. Eu acho que é um livro capaz de agradar a todos, tanto pra quem quer apenas uma leitura como entretenimento, como pra quem procura informações científicas sobre o lugar, informações geográficas, cultura, história, enfim. Tem um pouquinho de tudo aqui, e não é uma leitura pesada de modo algum. É uma leitura que prende mesmo, te amarra mais confortavelmente. E eu amei. Eu não sei se entrou pro Samoritos da Vida, mas se não entrou, foi por muito pouco. Entrou pros favoritos desse ano, porque, olha, vou te contar. É um livro muito bom, e ainda melhor quando a gente lê um livro assim, que não é muito conhecido, né, e acaba sentindo essa identificação com ele. Então, essa é a minha indicação pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, curte aí embaixo, por favor. Comenta o que você achou, se você ficou interessado ou não. Se você é novo no canal, inscreva-se pra acompanhar os outros vídeos, e também acompanhe o Teratame nas outras redes sociais. Muito obrigada, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.